Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo pro nosso canal, sejam todos bem vindos E olha só o bolo que eu vou fazer hoje pra vocês no canal, gente É um bolo de flocão de milho, ó que lindo Facinho de fazer, vocês vão ver aí no vídeo, né Sem nenhuma complicação, vocês vão fazer rapidinho E gastando pouquíssimos ingredientes Então é isso, bora lá pra receita Eu vou colocando os ingredientes aqui no liquidificador E vou falando pra vocês as quantidades Coloquei 4 ovos aqui no copo Vou acrescentar 150 ml de óleo 1 xícara de açúcar de 200 ml 2 xícaras de leite de 240 ml 3 xícaras de flocão Esse flocão aqui, gente, é aquele que a gente faz o cuscuz Opa, fazendo bagunça aqui São 3 xícaras de 240 ml Uma pitada de sal Eu vou levar pra bater Por 4 minutinhos Já se passaram os 4 minutinhos Que eu coloquei o bolo pra bater Agora eu vou acrescentar aqui 50 gramas de coco calado Que é opcional, né Se vocês não quiserem, não precisa Vou dar uma trituradinha nele aqui também Opa, tô fazendo bagunça aqui, gente Agora, pessoal, eu vou colocar Uma colher de sopa de fermento químico pra bolo Aí depois que vocês colocarem o fermento É só dar umas pulsadas no liquidificador Não precisa deixar bater muito, não Só dar umas pulsadas Fermento misturado A massa do bolo já tá prontinha Agora eu vou passar pra forma Essa forma aqui tá untada Com óleo e fubá, gente Um fubá bem fininho Aí se vocês não quiserem colocar fubá Pode colocar farinha de trigo sem fermento Agora eu vou levar o bolo pra assar Em forno pré-aquecido a 180 graus Depois que ele estiver prontinho Eu volto e mostro pra vocês o resultado final Bolinho pronto Eu tirei ele do forno Desenformei Ficou no forno, gente 40 minutos E pra vocês saberem, né Se ele tá realmente assado É só espetar um palito Ou uma faquinha Se sair limpo Ou limpa Quer dizer que já tá pronto Viu? Então é isso, pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Da receita do bolo de flocão de milho Vocês viram aí, né O tanto que é fácil É só colocar tudo no liquidificador Bater E depois levar pra forma pra assar É fácil demais esse bolo E fica delicioso E pra vocês tomarem um cafezinho da tarde Cafezinho da manhã Bom demais, viu, gente? E eu vou ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixa um like bem caprichado pra nós Se inscreva aí também Que ainda não é inscrito Compartilhe esse vídeo Com todos os seus amigos Familiares Com todos que vocês conhecem Pra tá ajudando aí O canal a crescer cada vez mais Agradeço a todos pela companhia Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus nos permitir E até a próxima E até a próxima E até a próxima